Olá para você ligado no RDTV, olá para você internauta que acompanha o Jornal Repórter Diário. Estamos mais uma vez abrindo os microfones para falar do esporte regional. Hoje estou com o presidente do Clube Atlético Aramaçã, Eduardo Célio, aqui nos estúdios do RDTV e vamos abordar como foi esse 2014 no Clube Atlético Aramaçã, as metas para 2015 e também abordar um assunto que está nas mídias nesse final de ano, a falta d'água. Vamos abordar também com o presidente quais estão sendo as dificuldades e quais os projetos que o Aramaçã tem para a falta d'água no Clube Atlético Aramaçã. Presidente, muito obrigado por vir aqui nos estúdios do Repórter Diário. Quem agradece sou eu, em nome de todos os associados do Aramaçã e de toda a diretoria para poder trazer as informações e as notícias que nós temos lá no Clube. Bom, presidente, primeiramente o senhor que foi eleito em abril de 2014, fala um pouquinho como foi esse ano, as dificuldades, as conquistas também que o senhor teve esse ano de 2014. Bom, nós passamos no dia 13 de maio, nós não tivemos a princípio assim uma transição, então até o final do mês de maio, começo de junho, nós começamos a tomar conta da administração do Clube. E começamos a repensar. Aí, nisso, nós íamos pedir uma revisão do orçamento para poder trabalhar, mas depois nós vimos que não havia necessidade. Retiramos a proposta que estava no Conselho Deliberativo e começamos a trabalhar já o orçamento de 2015. Ou seja, o orçamento, na realidade, é a chave do cofre, né? E nós ainda estamos sem a chave do cofre. Trabalhamos o orçamento de 2014, que foi uma proposta da diretoria anterior, da gestão passada. Encerramos agora 2014 com um pouco de dificuldade financeira, porque não era o nosso projeto de gestão. E agora, em 2015, nós estamos com o nosso projeto. Está para ser votado lá no Conselho Deliberativo, talvez agora no dia 19 ou no dia 26. E aguardamos a aprovação. E para os associados saberem, presidente, fala um pouquinho desse novo projeto. O que o associado pode esperar em 2015 do Clube Atlético Armaçã? Bom, em 2015, o que acontece? A nossa proposta, ela continua ainda dentro daquilo que nós tínhamos colocado na nossa campanha. Primeiro, levar a família para dentro do clube e privilegiar muito o dente de leite, as crianças, tá? Isso é muito importante para nós. E, além disso, fazer uma organização administrativa. Nós estamos implantando lá no Armaçã o mesmo sistema que foi implantado no Palmeiras, que está no Pinheiros e que está em outro, que é o SAP do Multiclube, onde tudo é informatizado. Dentro da nossa proposta orçamentária, está colocada uma reestruturação do nosso TI, então, uma proposta para a compra de 55 computadores e a renovação do nosso servidor, que há 15 anos não se faz troca de equipamento nenhum dentro do Armaçã. E sem um equipamento adequado, com mão de obra apropriada, a gente não vai conseguir informatizar e não vai conseguir modernizar o clube. Com a informatização, nós vamos conseguir ter um controle melhor e fazer um gerenciamento, tanto dos recursos, como também das aplicações que se faz dentro do clube. Tá certo, presidente. Vamos também, então, abordar essa questão da falta d'água, né? Não só o Clube Atlético Armaçã, como toda a cidade, todo o estado de São Paulo, sofre essa questão da falta d'água. O Armaçã está fazendo algum projeto? Tem algum projeto em andamento para esse não desperdício de água, presidente? Temos, temos sim. Nós temos um projeto que, inclusive, também levamos isso para a nossa campanha e já fizemos alguma pesquisa a respeito do assunto, tá? Que é o problema do reuso da água. Nós temos uma quantidade de água muito grande lá, principalmente na parte de banho, e também de água pluvial. Nós temos um espaço muito grande, em termos de telhado, que dá para fazer captação da água pluvial. Já fizemos uma cotação de equipamentos para aproveitar melhor essa água, jogar para uma cisterna e, dessa cisterna, então, fazer o tratamento dessa água para ser aproveitado de uma forma melhor. Esse projeto já começou ou ainda está em andamento? Não, ele está em andamento porque nós não podemos implantar nada, porque, como eu já falei, não temos a chave do cofre, né? Estamos esperando aprovar o orçamento. Tá certo. Então, tendo essa chave do cofre, tendo esse acesso ao que o senhor falou, esses projetos já virão em pauta, né, presidente? Ah, sem dúvida. Vem em pauta essa parte do reuso da água, como também da energia solar, que é uma coisa que a gente quer implantar lá. Esse ano aqui, eu vi na televisão ontem, está previsto um aumento aí de 40% na tarifa de energia elétrica. E o custo da nossa energia elétrica lá é muito alto, até em decorrência do uso do salão, da parte social, dos parques e também dos campos de futebol, quando tem o campeonato noturno. Nós temos quatro campos de futebol lá iluminados. Então, nós vamos modernizar a iluminação dos campos de futebol, para economizar um pouquinho, mas também vamos trabalhar na parte de energia solar. Então, em 2015, presidente, não só esse projeto, como também os projetos que o senhor chegou a prometer na candidatura, como até o McDonald's, entre outros projetos, começarão esse ano 2015, né? Sim, a gente fez até um projeto. E o problema do McDonald's, nós tivemos, assim, algumas sugestões, que poderíamos ter outras alternativas, não só exatamente o McDonald's, mas ter uma alimentação um pouco diferenciada e uma alimentação mais determinada, principalmente, aos domingos. A gente está acompanhando, a gastronomia do clube é muito ruim. Isso eu repito e falo sempre. A gastronomia do clube é muito ruim, mas isso em decorrência de contratos firmados anteriormente. Foram firmados contratos por gestões passadas, por um longo tempo. Alguns contratos nós já conseguimos rescindir judicialmente. Outros nós já estamos lutando para poder melhorar a gastronomia, para que o associado não precise sair do clube nos domingos para ir almoçar fora. Nós queremos que o associado fique para participar da gastronomia do clube. Isso nós vamos continuar no nosso objeto e vamos continuar brigando por isso. Só para atualizar, presidente, hoje o clube atlético Anamaçã tem cerca de quantos associados? São aproximadamente 7 mil associados titulares. Se você considerar que estão em média de 3 por 1, nós temos, em base de circulação do clube, 21 mil ou 20 a 21 mil associados. E agora estamos abrindo aí mais uma venda de mais mil associados, que foi aprovada pelo Conselho Deliberativo já em 2013. Estamos colocando isso aí. A gente vai tentar melhorar a mobilidade do clube, porque colocar mais 3 mil pessoas dentro daquele clube vai ser uma loucura. Presidente, falar também das competições, 2015 chegando. Fala um pouquinho das competições, o que o Caramaçã pode esperar de competições para esse ano? Bom, competição para esse ano, em 2014 nós conseguimos voltar pelo torneio Intercube, que foi um sucesso. O pessoal do futebol foi fantástico, o pessoal do social, o pessoal do esporte, todo o pessoal administrativo, todo mundo fechou e foi fantástico mesmo. juntamos outros clubes lá que foram integrantes desse torneio, o torneio Intercubes, e nós vamos manter isso daí porque valeu a pena. Além disso, nós temos o Boliche, o Boliche é fantástico lá. Nós estamos com um projeto de modernização também do Boliche, vamos ver se na aprovação do orçamento a gente consegue colocar isso. O pessoal da Malha, da Bocha, que também participou muito com os outros clubes da região. E também a natação, principalmente a natação competitiva. Vamos começar a trabalhar também um pouco mais com a natação competitiva. Bom, presidente, eu agradeço a sua participação aqui no RDTV e mando um recado para o associado que 2015 pode ser um ano aí para lá de especial para quem frequenta Aramaçã. Veja, a expectativa para 2015 nós temos, nós estamos com uma equipe nova, fizemos uma mudança na diretoria e agora tentando reanimar, motivar um pouco mais e alinhar o foco da diretoria. E um exemplo disso é o Baile Havaiano. Em três dias nós vendemos tudo no Baile Havaiano. Quarta, quinta e sexta da semana passada, quando foi na sexta-feira, ao meio-dia, já me avisaram que não havia mais mesa para vender para o Baile Havaiano, que vai ser dia 7 de fevereiro. Tem alguns convites avulso ainda, corra, porque ainda não vai ter mais não. E nós já estamos trabalhando para fazer uma festa junina um pouco melhor controlada, um pouco mais efetiva. E também o Baile de Gala, já estamos começando a projetar. Porque se nós quisermos levar uma pessoa de expressão para trabalhar no Baile de Gala, esse é o momento. Se não chega depois, a gente não consegue. Está todo mundo com o contrato fechado. E na parte esportiva, como eu já falei, dando muita preferência para o pé na bola, para o bola no pé e para o dente de leite. Isso é indiscutível. Agradeço novamente o senhor presidente. Esse é Eduardo Célio, presidente do Clube Atlético Aramaçã. Você, associado do Aramaçã, já sabe, 2015 será um ano para lá de especial. Muito obrigado a você, internauta, e sabe, Para saber de esportes e muito mais, acesse repórterdiario.com.br Um grande abraço e até a próxima!